Olá, como vai você? Paz e Verencial, Roberto Borne aqui, terapeutolista, reque master, numeral cabalista, hipnoterapeuta, praticante de arte de axis e criador de sistema revolucionário, os chatos quânticos com mãos de luz, onde ativa nossos corpos solares, a postura mental, emocional e consciência. Vamos dar continuidade na nossa prática diária de ativação dos setenta e nove nomes de Deus. E hoje, o quarto nome é relacionado com uma coisa muito importante, que é a eliminação dos pensamentos negativos. Nós sabemos que a nossa psique tem a dualidade, e a dualidade não pertence à essência divina, ela pertence, ela foi criada por seres não humanos que aí manipularam e reprogramaram o nosso corpo, ou mesmo o cérebro, para ser um ser reativo, extintivo animal. E isso é que então gerou uma terceira, uma outra força não humana, que é o ego sabotador. E então ele engarrafa a nossa essência divina, nossos dons, poderes, nossa sintonia com a vibração, com a riqueza, a alegria, a felicidade, a liberdade, que nós buscamos. Nosso inconsciente, nossa essência divina busca a todo instante essa libertação. Só que é distorcida, invertida, e a gente busca fora aquilo que está dentro, e projeta e cria tudo dessa forma também equivocada. Então, o mais importante que a gente deve ter é eliminar os pensamentos negativos. E quando e como fazer isso? Todo momento. Então, quando a gente ativa esse nome de Deus, esse arquétipo, Men Lamed Aim, Men Lamed Aim, ele vai eliminar a preocupação, a ansiedade, o medo, o pessimismo, a incerteza, as fantasias negativas, quantos pensamentos que a gente tem que nos invadem. Então, nós podemos reprogramar com esse símbolo, com essa pronúncia, essa ativação desse nome de Deus. Sabemos, então, pela ciência da Kabbalah, que os pensamentos não se originam da matéria física do cérebro. Ele se origina de uma transmissão propriamente não humana. A Kabbalah nos ensina que existem duas fontes distintas. A força da luz e a força da escuridão. São como duas estações transmissoras e estão no ar 24 horas por dia. Aqui está o verdadeiro problema. A força da escuridão, do ego, tem controle sobre nossas ondas mentais. E a força da escuridão é a origem de todos os nossos medos e dúvidas. Nosso medo nos bloqueia tanta coisa, não é verdade? As dúvidas, então, os pensamentos que nos vêm da luz, esses são mais difíceis, por sua vez, quase imperceptíveis, porque nós não estamos em sintonia com a luz, com a fonte de onde estamos. Então, encoberto, engarrafado, o que está na nossa essência. E somente quando conseguimos tirar a sintonia do sinal transmitido pela força da escuridão, é que somos capazes de ouvir, então, os sons. A iluminação, o ensinamento do nosso íntimo, do nosso real ser, nossas próprias almas. Especialmente os negativos também incluem as coisas terríveis que pensamos sobre outras pessoas, quando elas nos prejudicam, ou julgamos, ou comparamos. Isso a gente faz todo momento, né, gente? Essa programação da dualidade, né? Então, para desligar nossos processos mentais negativos, libertando a mente automaticamente, a gente ativa com esse som, né, do mantra Manlade, AIM, com esse símbolo, com esse nome de Deus. Então, eu tenho a reflexão, né? Um coração frio é uma abertura para um ataque de pensamentos prejudiciais e improdutivos, não é, gente? Porque a gente não está feliz, é horrível. A gente não cria nada e só fica alto, destrutivo mesmo, sem querer. E quando nosso coração se torna sensível e quente, fechamos completamente essa possibilidade, essa abertura, né, do eu sabotador ou do ego sabotador. Qual a ciência, qual a postura que a gente vai ter, né, ativando com o Manlade, AIM? A gente está desligando a tomada para pensamentos destrutivos, queimando o ego. Olha que prática maravilhosa. A anulação do ego. Enquanto eu vou anulando ele, ele não tem alimento e vai se autodestruindo. Como diz o grande mestre, ao mal não se destrói, né? Ou não se combate. Ele se autodestrói. Então, no espaço que se abre, uma irradiação bondosa de luz espiritual inunda seu coração e sua mente. Quando a gente, então, começa a visualizar, e materializar o Manlamed AIM, que é o quarto nome de Deus. Fica aí a dica para você, então. E lembrando que hoje, né, para quem nasceu, no dia 4 de agosto, o seu nome de Deus é o Bat-Mandalet. Bat-Mandalet. que é o temor a Deus. E o temor nada mais é do que o respeito por si mesmo, o amar-se a si mesmo, né? A palavra temor é bem delicado, né? Mas, é importante que a gente entenda isso, né? O poder, que é a percepção da centelha divina dentro de cada pessoa, desperta em seu coração. Olha só que poder que tem o Batman Dalet, você que nasceu neste dia 4 de agosto, tá? Você se torna mais sábio no que diz respeito às coisas da vida. Você percebe as repercussões ligadas a cada um de uma das suas palavras e ações e sabe que atos como compartilhar isso, né, em prol dos outros, sempre trazendo benefício, que é a lei de causa e efeito, com sabedoria, com a divindade atuando. Então, Bat-Mandalet, você que nasceu neste dia, você tem essa habilidade, né, de deixar sua centelha divina manifestar o amor, né, a compreensão. Então, esse temor, na realidade, é a luz do Criador, é uma força totalmente positiva, uma energia espiritual infinita, cujos únicos atributos são compartilhar e amar infinitamente. E se você quiser saber o seu, entre no nosso espaço, solicita aí o seu projeto, o seu de si mesmo, com a psicodomástica, um autoconhecimento profundo. Então, baixe o curso e aprenda você mesmo a fazer, né, mas liga pra gente, entre em contato, tá? J. Boni, ou Roberto Boni aqui, psicólogo, terapeuta, hipnólogo, numerólogo balístico, Henrique Márcio, praticante de barra de axis, criador de sistemas de chatos com íntimos de luz, escritor, e aí vários livros nossos, aí para tentar esse conhecimento, do vagalume que se tornou uma lantaninha no centro da vida, o despertar e as sete chaves da produção infinita estão aí no nosso site. Grande abraço, você é a luz, manifeste a sua luz. Paz e venencial. Paz e venencial.